Bom, acidente impressionante. Quem tem os detalhes? Quem vai ter os detalhes pra mim, hein, Letícia? Quem vai? Eu mesma, Henrique. Você mesma? Exatamente. Então, diga lá, Letícia Diniz. Henrique, essas imagens são impressionantes. E o motorista que está gravando a viagem flagra quando de repente, olha só o que acontece. O outro carro bate. Vamos ver de novo. Olha ali, Henrique. Olha só a altura que o carro vai. Ele estava atrás, né, filmando essa viagem aí e o carro da frente perdeu o controle depois que tinha furado o pneu e acabou voando aí, viu? Essa pessoa, infelizmente, esse motorista morreu e a outra pessoa que estava no banco do passageiro ficou em estado grave. Isso aí, Henrique, aconteceu na Rússia. Acidente impressionante. Que velocidade que ele vinha também, não é, nessa pista, hein, Letícia? Realmente estava correndo muito, né, Henrique? Olha lá, perde o controle, olha como voa o carro. Realmente a imagem é impressionante. Ele vai muito alto, parece que o pneu também sai. Não consigo ver se é um pneu ou se é uma peça do carro que acaba saindo aí na hora que o carro levanta, né? É, eu vejo a primeira pancada ali, né, Letícia? A pancada. Nossa, que imagem realmente impressionante.